O Exame Nacional do Ensino Médio mobilizou milhares de estudantes durante os últimos finais de semana. Teve provas presenciais, provas à distância e agora o deputado Merlon Kussolano está propondo que seja rediscutido a data para a realização de mais uma etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, ou a reaplicação da prova. Deputado Merlon Kussolano, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, meu cara. Qual é a questão que o senhor põe em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio? Veja, o Enem marcou agora para o dia 23 e 24 próximo uma espécie de repescagem, digamos assim. Aqueles alunos que comprovaram que estavam com alguma doença ou que deixaram de fazer por conta da própria organização do Enem, puderem fazer no dia 23 e 24. São poucos, mas na verdade o problema atinge a mais da metade das pessoas inscritas, não é isso? Na primeira etapa, aquela do dia 17 e 24 de janeiro, o não comparecimento chegou a 55%. Sim. E na segunda etapa, na digital, chegou a 70%. Então o Enem deu um passo atrás gigantesco. Se ele seguir do jeito que está, ele estará dando um passo atrás gigantesco. O Enem foi concebido e recebido pela sociedade como um instrumento moderno e mais democrático de seleção de pessoas para o ingresso na universidade. E agora fazer a seleção com base numa prova que mais da metade dos inscritos não compareceram para prestar as provas. E o que fazer para enfrentar esse problema? Então eu, junto com outros colegas deputados, entrei com uma representação junto à Procuradoria Federal de Defesa do Cidadão, propondo o adiamento dessa etapa que está prevista para o próximo dia 23 e 24, mais para frente, digamos maio, quando a pandemia estiver mais acalmada, em queda, com mais pessoas vacinadas, com rígidos protocolos. E que essa nova etapa seja acessível a todos que não realizaram as provas feitas até aqui. Mas aí, deputado, você compromete diretamente essa questão da igualdade de condições. E a turma que fez prova no final de semanas anteriores? Eu gostaria de ter esse tempo também para... A turma que fez prova, já fez a prova. Sim, mas aí... Continua validada a sua prova. Eles não estão fazendo agora uma repescagem no dia 23, 24, sem obrigar quem já fez a fazer de novo? Isso aqui é uma repescagem mais ampla. É uma repescagem mais ampla. Agora, o Enem já tem, Joelson, já tem na sua dinâmica a reaplicação para os casos que ele considera justificados. Sim. Quem estava com Covid ou com alguma outra doença, ou quem deixou de fazer por conta da própria organização do Enem. Sim. Mas são poucas pessoas. Mas é em menos de um mês da realização da primeira prova. Quer dizer, você tem um espaço temporal bem menor de vantagem para quem vai fazer a repescagem. Imagina, em maio. Mas, Joelson, veja só. Já há um componente de prejuízo que atinge, sobretudo, esses que não compareceram. As aulas do ano passado foram, sobretudo, à distância. Foram remotas. E as condições de acesso à aula remota são muito desiguais. Muitas pessoas não têm acesso à internet de banda larga. Muitas pessoas que acessam à internet o fazem através de uma tela de celular. Você já imagina acompanhar uma aula através de uma tela de celular. O aproveitamento, óbvio, que é muito menor do que presencial e menor também do que quem está diante de uma tela grande de computador. De um monitor grande, de 20 polegadas, de 15 polegadas. Então, a desigualdade já está posta. Eu entendo que a de A para maio não aumenta a desigualdade. Eu acho até que reduz. Se nós tivermos, entre os que não estão fazendo uma percentual muito grande de pessoas da escola pública, vai haver uma redução da desigualdade. Lídia Brito, cidadeverde.com. Lídia. Boa tarde, deputado Merlong. Deputado, passado o processo de eleição na Casa, que tomou todas as atenções da Câmara Federal, o que tem de avanço com relação a essa discussão que é colocada pelos deputados agora como prioritária da prorrogação do auxílio emergencial? Pois é, o governo já começou a falar no assunto. Eu já vi o ministro Paulo Guedes também falando no assunto, que se houvesse um recrudescimento da pandemia, o auxílio poderia voltar. Os governadores estão insistindo nesse ponto com muita ênfase, muita ênfase entre eles o nosso governador Wellington Dias. Acredito que, Lídia, já está se formando uma espécie de um consenso pluripartidário em torno da importância de reaver um auxílio emergencial. Mesmo que não seja para a mesma quantidade de pessoas da pandemia passada, que chegou a mais de 60 milhões de pessoas, mesmo que o valor não seja o mesmo, é importante considerar que a pandemia está longe de passar e que o número de pessoas afetadas rigorosamente pelos seus efeitos sociais e econômicos ainda é significativo. O senhor concorda com o bônus de inclusão produtiva admitido pelo ministro Paulo Guedes? Bônus? Ele acha que o valor seria, em três parcelas, de R$ 200,00, a equipe econômica do governo de R$ 200,00, vinculado à capacitação e qualificação profissional das pessoas que seriam beneficiadas e que estejam fora dos benefícios do programa Bolsa Família. Bom, eu estou aberto a discutir o valor e as condições. Inclusive, o Bolsa Família, do qual eu sou defensor, tinha condições. A questão do acesso à escola e a vacinação, o acompanhamento de saúde das crianças. Quem não comprovasse isso, poderia perder o Bolsa Família, que não estava levando suas crianças para a escola. É razoável que ele ia colocar alguma coisa relativa à produção, também acho. O valor de R$ 200,00, entretanto, acho pouco. Acho que poderíamos pensar em algo um pouco maior para que as pessoas tivessem, pelo menos, segurança alimentar. Maior quanto, levando em consideração também questões fiscais. O governo tem dinheiro para bancar um programa tão robusto? Numa situação como essa, é preciso partir para soluções extraordinárias. A gente poderia estar discutindo taxação de grande fortuna, já existe na Constituição, entretanto, nunca foi regulamentado. A concentração de riqueza aumentou no Brasil durante a pandemia. Alguns multibilionários ficaram ainda mais multibilionários durante a pandemia, inclusive, do setor financeiro. Infelizmente, a força política para colocar esse tipo de assunto em discussão é pequena. Resta o outro caminho, que é o aumento da dívida pública. O mundo todo tem seguido esse caminho, tem buscado combinações de taxação sobre grandes fortunas com endividamento público. O endividamento público se justifica em situações como esta que nós estamos vivendo. Para não permitir o esgarçamento total do tecido social e uma falência completa da economia, uma dívida pública ampliada é aceitável na situação em que o Brasil se encontra. Então, o Brasil tem que encarar isso. Deixa eu falar com a Lídia Brito, Cidade Verde.com. Deputado, trazer um pouco aqui a entrevista para a questão de 2022, porque os partidos aliados do governador Wellington Dias já estão falando sobre esse tema e principalmente a formação da chapa majoritária, que vai defender a sucessão do governador Wellington Dias. Alguns nomes do PT, como o deputado Francisco Lima, já chegaram a afirmar que o partido deve apresentar esse nome para a sucessão, do governador Wellington Dias, mas tem um caso do MDB que também pleiteia essa possibilidade. Como é que o senhor tem acompanhado essa discussão? O senhor acredita que é o momento do PT fazer essa indicação ou chegou a hora de abrir mão para o aliado MDB? Primeira questão do momento da discussão. É inevitável que num país que tem eleição a cada dois anos, a sociedade esteja sempre tratando de eleição e os políticos também, assim como os jornalistas, têm sempre muito interesse pelo assunto. Por isso que eu sou defensor do mandato único de cinco anos, com eleição de vereador até presidente da República. Aí a gente teria um pouco mais de tempo sem tratar da questão política eleitoral. Mas, sendo de a cada dois anos, está no momento de discutir, sim. Essa consulta popular de dois em dois anos não ajuda num aspecto plebiscitário ou num aspecto de avaliação de meio de mandato. Mas, veja, mas é porque é de prefeito e vereador no meio, não é de deputado federal, nem de presidente, nem de governador. Um mandato mais amplo, mudamos o assunto, um mandato mais amplo poderia ser acompanhado por algumas medidas legais e constitucionais de, digamos assim, de voto de desconfiança. Se o governo está muito ruim, poder ter uma alternativa, como acontece no parlamentarismo. Mas, voltando lá ao assunto da Lídia, acho, sim, que já é tempo de discutir o assunto de maneira aberta, apresentar as propostas. Nosso presidente Lula já deu o exemplo. Nós, do PT, em âmbito nacional, entendemos que se o Lula não for candidato a presidente, não resgatar seus direitos políticos, como eu acho que tem o direito de resgatar, considerando a total parcialidade do juiz que o condenou, nós acho que o Fernando Haddad deve ser nosso candidato, pela sua experiência como prefeito de São Paulo e como grande ministro da Educação, e de ex-candidato, com uma votação expressiva. E aqui no Piauí temos... Como prefeito de São Paulo, ele não conseguiu ser reeleito. Não conseguiu. Ele não conseguiu vencer em nenhuma das sessões eleitorais. É verdade, é verdade. Entretanto, depois foi candidato a presidente, teve 47% dos votos, 47% dos votos, se eu não me engano. São Paulo tem essa tradição, Joelson. As posições políticas são muito extremadas. Num dado momento, eles pedem de um lado, aí elegem um prefeito do PT. No outro momento, tira, sem sequer dar uma chance de reeleição daquele. A Erundina, que eu saiba, não conseguiu se reeleger. Não sei se a Marta conseguiu. Não. Eu acho que a Erundina não tinha reeleição na época. A Marta não conseguiu. A Marta não conseguiu. E agora ele. E agora ele. Então, de fato, as contradições que envolvem o mundo do capital e o mundo do trabalho são muito mais aguçadas no Estado de São Paulo, que é o centro dinâmico do capitalismo brasileiro. Então, você não entende que foi uma reprovação à gestão de Haddad? É uma manifestação de uma luta de classe que se manifesta na política com muita força no Estado de São Paulo. E é uma cidade muito grande. Cidade grande, o senso comum prolifera com mais facilidade do que a conscientização política. Antes de chegar aqui na situação local, aproveitando ainda essa oportunidade, o fato de lançar Haddad não vai provocar mais uma vez uma divisão da esquerda? Os partidos de esquerda não vão aceitar uma imposição do PT, por exemplo? Não, não estamos se impondo, não. Então, é da natureza do sistema político baseado em eleição em dois turnos que o fortalecimento dos partidos passe pela apresentação de suas propostas e candidatos no primeiro turno. Então, é difícil entender que um partido como o Partido dos Trabalhadores, que tem a maior bancada de deputados federais, que já foi governo no país e que deu resultado significativo sendo governo, encare uma eleição que pode ser em dois turnos, que pode ser em dois turnos, não é isso? E não tem um candidato no primeiro turno. Se nós temos bons nomes, além do Lula, nome do peso de um Fernando Haddad deste, ou de um ex-governador como o da Bahia, ou de um governador como o Elton Dias, nós temos muitos nomes. Por isso, eu não entendo que estejamos dividindo a esquerda. O PCdoB deve lançar o Flávio Dino. Perfeito. O PDT, Ciro Gomes. O PSOL, o Caneiro. Embora a aliança entre nós e o Ciro Gomes seja mais complicada pelo comportamento do Ciro Gomes. O PSOL deve lançar o Boulos. Boulos, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, sem dúvida nenhuma. E outros partidos de centro devem fazer o mesmo, com o cuidado de manter o debate no nível da proposição de soluções para o país, para que as portas fiquem abertas para as alianças do segundo turno. E aqui na sucessão, insistindo aí com a pergunta da Lídia, o sucessor do governador, o Elton Dias, sairá do PT? E se sairá do PT, o natural já é considerado o secretário Rafael Fonteles? Bom, em primeiro lugar, eu entendo que não é obrigado que seja do PT. Aqui nós temos uma situação particular, em que na próxima eleição nós só teremos três cargos majoritários em disputa, governador, vice e uma vaga para o Senado. Então, não achou que seja obrigatório o PT ter duas vagas. Não. Isso vai depender muito da conjuntura política. Haverá essa condição do governador fazer como fez agora, na eleição passada, em que ele colocou a Regina como uma chapa pura do PT? Não sei. Havendo condições, é da política. Quem está em melhores condições vai adiante. E manifestando capacidade de acolher adeptos, esse e adiante pode ter sucesso. Não havendo essas condições, entendo como natural que o PT não tenha o candidato a governador. Então, não vale a mesma regra do cenário nacional? Cada partido em primeiro turno que lance o seu candidato. Não vale nesse diálogo com o PT e o MDB, por exemplo? É, porque é que é o seguinte, a gente já tem esse projeto de ter o nosso governador Elton Dias no cenário político nacional como senador da República. Eu considero isso muito importante. Nem sei se ele quer. Ele não me disse ainda que é candidato a senador. Acho que é uma possibilidade muito boa. É um nome que, como governador do Piauí, hoje se projetou como liderança nacional. Tê-lo no Senado da República, entendo que é um ganho para o Piauí e para o Brasil, pela sua enorme capacidade de articulação. E nestas condições é que eu coloco assim, a possibilidade do PT eventualmente não lançar no primeiro turno um candidato a governador. Embora a gente tenha bons nomes, né? E apoiar o MDB, por exemplo? Ou outro partido da base? O PSD? Um outro partido da base, para, conforme tem feito até aqui, viabilizar uma vitória no primeiro turno, como o governador Elton Dias tem conseguido fazer das quatro vezes em que foi eleito governador do Estado. Das quatro vezes, não é isso? Sim. Ele conseguiu ganhar no primeiro turno graças a essa capacidade de composição, de aliança logo no primeiro turno. Não conseguiu vencer no primeiro turno quando apoiou o Wilson Martins. Aí não conseguiu. Entretanto, nós estamos aí, a cavaleira, porque nós temos um nome como a Regina Sô, ou temos um nome como Rafael Fonteles, muito bem posto, muito bem reconhecido na sua capacidade, não só como empresário, mas também como secretário. Enfim, nós estamos numa situação que eu considero boa, viu? Essa declaração sua não enfraquece as pretensões do PT de dizer que o senador Wellington Dias deve ser candidato ao Senado? Isso dá uma diminuída na pré-candidatura de Rafael Fonteles? Não atrapalha nesse sentido? Não. Acho que se manter aberto para o diálogo não enfraquece. No mundo que, na situação que o Brasil vive hoje, um partido como o PT, que às vezes é acusado de ser muito fechado, abrir para o diálogo, colocando todas as possibilidades, inclusive de não ter candidato, entendo que não nos enfraquece. Desde que a gente não vá em qualquer proposta. Porque nós não estamos assim desesperados. Nós temos um governador muito bem avaliado, temos candidatos viáveis, muito bem avaliados. Então, a gente não vai para a mesa, assim, na situação de desespero. Vai numa situação confortável discutir todas as possibilidades. Lídia Brito, cidadeverde.com. Deputado, outra discussão que está aí preenchendo as pautas dos partidos é com relação à formação das chapas proporcionais. O PT é visto como um dos partidos que estaria numa posição mais confortável e não teria grandes dificuldades com relação a isso. Mas como é que está essa discussão dentro do Partido dos Trabalhadores para reforçar as suas bancadas na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa? Pois é, nós estamos estabelecendo um diálogo com lideranças no Estado todo, tentando também identificar lideranças regionais para incentivar candidaturas a deputado estadual e a Câmara Federal. De modo que a gente possa ter uma chapa bem competitiva para aumentar a nossa bancada na Assembleia e também na Câmara Federal. Tem meta de nomes para colocar? O PT trabalha com meta, por exemplo, tantos candidatos para deputado federal? Dez, quinze candidatos para deputado federal? Não, na verdade, ainda não conversei com as nossas lideranças aqui no Estado, com o nosso presidente Francisco Lima, não sei se o debate já evoluiu para esse grau de detalhamento. Mas o senhor acha que lá na Câmara, no Congresso, vai ser mantida a regra de proibição de coligações proporcionais? Comenta-se que ela tem tendência de ser realmente vedada também, mas pode-se criar uma alternativa como uma federação de partidos. O senhor acha que essas regras poderão ser mantidas? Bom, a minha experiência na Câmara é pequena, ainda mais agora, assumi em julho e ainda no meio dessa pandemia, com atividades à distância, temos tido poucas oportunidades de diálogo com os colegas. Não tenho muita condição de avaliar isso. Entretanto, eu tenho condição de dizer o que eu penso. Eu penso que o fortalecimento dos partidos é uma necessidade da nossa democracia. O pluripartidarismo exacerbado se tornou-se uma atrofia, ele hipertrofiou o nosso sistema partidário. Você pega aqui, por exemplo, nós temos 30 deputados no estado do Piauí, estaduais, dá para cada deputado ser de um partido e ainda sobra partido. Você pega as grandes democracias do mundo, tem lá dois, três, quatro, cinco, seis partidos. É possível discutir projetos estruturantes para o país inteiro e para as regiões. Aqui, quando a gente vai fazer uma votação na Câmara, levar a noite toda, termina de madrugada, porque tem que ouvir 28 orientações partidárias. Não existem 28 interesses estruturantes numa sociedade de classe. Existem alguns. Então, termina a política descambando para o mundo dos particularismos, das individualidades, do interesse pessoal. E aí o governo fica mais difícil de ser feito, porque para estabelecer um consenso, tem que ouvir não sei quantas individualidades. Você tendo quatro, cinco, seis, oito partidos, como acho que vai ficar dez, você dá para discutir as questões estruturantes com mais facilidade. É, nos últimos 20 anos aumentou muito o número de partidos e agora tem que voltar, tem que reduzir. Essa redução, aqui me juntando à pergunta do Elivaldo, deve ser com a regra atual, cláusula de barreiras? Cláusula de barreiras, em seu favor. Entretanto, acho que a federação pode ser um meio termo até para que os partidos que hoje têm sua autonomia completa comecem a se acostumar a conviver em um coletivo mais amplo e no passo seguinte... Uma transição. É, uma transição. E no passo seguinte virem uma sigla só. Então, a federação seria uma aglutinação de um ou dois partidos. De um ou dois partidos. Aí eles vão lá, vão amadurecendo e, quem sabe, podem se fundir sem maiores traumas. Muito bem. O PT tem previsão de atrair lideranças de outros partidos para formar uma chapa forte, por exemplo, para a disputa para o deputado federal, que é o que toca diretamente ao caso do senhor? É o momento que nós temos internamente já um bom número de candidatos. Estamos trabalhando com essa questão de identificar candidaturas regionais. Não tenho acompanhado o debate aqui junto ao PT estadual para saber como é que nossos companheiros estaduais estão pensando em relação a esse assunto. Como é que o senhor avaliou a derrota da oposição na eleição agora à presidência da Câmara e do Senado, deputado? Bom, foi uma derrota acachapante, digamos assim, 302 votos, se eu não me engano, a 145. Veja que só os partidos de esquerda têm 132 votos. O PT tem 52. Então, houve muito vazamento. Do voto é secreto, houve muito vazamento. O aspecto que eu considero mais preocupante é o fato do comprometimento muito grande com que foi eleito o presidente da Casa. Uma postura de muita integração, de uma integração que eu considero excessiva com o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto já deu muitos sinais de que não é muito amante da democracia. E acho que essa excessiva identificação entre a Câmara Federal e o Palácio do Planalto pode dar mais força às pautas de exclusão do presidente da República. E amanhã nós já teremos uma dessas pautas. A votação da autonomia do Banco Central. Está na pauta para amanhã, é um ponto muito preocupante. Vamos ver como é que o processo evolui, se nós seremos capazes de formar uma aliança de centro mais ampla do que foi essa aliança que tentou eleger o Baleares. Para evitar a autonomia? Eu defendo que se evite a autonomia. A primeira vista, quando você fala autonomia de um... Autonomia é uma palavra bonita, né? Em princípio, ela é boa. Independência. Independência, não é isso? Quem não quer ser autônomo? Entretanto, nós estamos falando do Banco Central, que responde pela política monetária, ou seja, pelo controle da inflação, pela quantidade de crédito na economia, pela política cambial, pela fiscalização do sistema financeiro, altamente concentrado no nosso sistema financeiro. É muito poder para ficar na mão de alguém que não foi eleito. O presidente da República, que é quem indica hoje, pode demitir? A cada quatro anos, passa pelo crivo popular. O que eles querem é um sistema em que, indicado o presidente do Banco Central e os diretores, ele tem um mandato de quatro anos, e nesses quatro anos ele pode fazer lá o que quiser, ninguém pode mexer com ele. A gente sabe que existe uma porta giratória entre o Banco Central e os bancos. Quase todo diretor do Banco Central foi diretor de algum grande banco privado. Então, o cara não vai ser demitido pelo presidente da República, mas é altamente influenciado pelo dono do Bradesco, pelo Itaú, pelo HSBC, cinco ou seis grandes bancos que dominam o sistema financeiro brasileiro. Então, a autonomia do Banco Central é muitíssimo preocupante, porque, na prática, significa colocar mais poder na mão do sistema financeiro. Eu quero agradecer ao senhor deputado. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, deputado Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado por ter vindo. Boa tarde.